Eu fiquei apaixonado por essa animação. Pra mim, ela parece um The Boys, cheia de piadinhas e, claro, muita porrada e sangue pra todo lado. Sem contar com a sátira que eles fazem com os personagens em comparação à Liga da Justiça. Eu diria que essa é uma das animações que eu mais me diverti assistindo em todos os tempos. Invincible ou Invincible fez tanto sucesso que a Prime Video já renovou a terceira e a quarta temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e, antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pegue uma pipoquinha, seja confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A temporada começa trazendo a ideia de multiverso. Um índio específico, onde o Invincible se juntou com o pai, o Homem e Man, e conquistaram a Terra, subjugando o planeta todo. Nesse multiverso, um grupo de resistência é criado para tentar sobreviver à família Grayson. Mas os dois acham esse grupo e, amando o Nolan, Mark mata geral. Antes disso, o Angstromb Levi consegue fugir e, usando seus poderes de abrir portais entre dimensões, convoca vários dos irmãos demolidores e recruta muitos outros Angstrons de diferentes dimensões. Inicialmente, ele até tem um objetivo altruísta, absorver o conhecimento e as descobertas dos seus alter-egos e, assim, resolver o problema de todas as dimensões, como guerra, fome, cura do câncer e muitas outras. Mas, mais pra frente, vemos que ele se corrompe completamente. Junto com os demolidores, Angstromb constrói uma máquina de clonar mentes que está interligada a vários universos em safe houses com centenas dos seus erros. Os vilões começam a clonar a mente de mil Angstrons para dentro da dele próprio. Cecil descobre o plano deles e Mark vai atrás para ver o que é. Chegando lá, ele se depara com vários demolidores. O Invincivel tenta parar eles, mas ele acaba sendo espancado até quase à morte. Quando o Angstromb, se negando a construir a sua utopia ao custo de sangue, tira o capacete, causando uma explosão gigantesca que mata quase todo mundo. Só quem sobrevive é o Invincivel, um dos irmãos demolidores. E o Angstromb, que ficou deformado por seu cérebro gigantesco para fora do crânico imortal, também se junta aos guardiões do globo, se tornando o líder deles. Mesmo deixando claro que não confia nada no Mark. Depois da traição do pai, todo mundo, inclusive o Cecil, ainda tem um pé atrás com o Invincivel. Mark é enviado pelo Cecil para a Atlântida, para ser julgado pelos atos do pai. Um dos integrantes dos guardiões do globo que o Omni-Man matou foi o Aquarius, o rei da cidade perdida. Segundo Cecil, a lei deles manda que quem matar o rei, para compensar, tem que casar com a sua viúva. Mas chegando lá, a rainha decide que ele vai sofrer um julgamento por combate. E ele tem que enfrentar o monstro gigantesco. O Invincivel começa tomando uma surra, com todos os atlantes torcendo, como se fosse uma partida de futebol. E não parecia que ele ia ganhar. Mas o Cecil manda vários mísseis, distraindo o monstro e dando tempo para o Mark escapar. O problema é que uma das bombas acertou a corrente que prendia o caranguejo gigante. E ele acabou se soltando, matando vários atlantes e colocando em risco a rainha. O Invincivel não podia deixar isso barato. Então ele volta para ajudar, ferindo o monstro e jogando ele mais para o fundo do oceano. Ficando kit com os atlanteanos, Donald, que pensavam estar morto, inacreditavelmente está vivo. E lá na frente, vão descobrir que na realidade ele é um ciborgue por baixo daquela pele. O Cecil construiu e clonou a mente dele para que ele pudesse continuar vivo. Eiffel também vai tentar ajudar a sua família, que está passando por dificuldades financeiras graves. Mas o seu pai, que é contra os heróis, nega a ajuda. E prefere passar fome do que aceitar a ajuda da filha. Só pelo fato dela ter superpoderes. Os guardiões do globo também são enviados para lutar contra a Liga Lagarto. Mas os caras são fraquinhos e tomam um pau. Voltando para os esgotos, com um rapinho entre as pernas. Durante a luta, eles também encontram o Supergolfo, um herói que diz ser um humano. Os guardiões levam ele para o QG e permitem que ele entre para a equipe. Enquanto isso está acontecendo, o Engstrom também está caçando invencíveis nas outras dimensões. E interrogando eles, mostrando que ele tem algum plano em mente. Os Neutromites. A raça alienígena do Omni-Man devastou e conquistou o planeta Unopla. O planeta do Allen e os poucos sobreviventes foram para a Talésquia. E se juntaram à Coalizão dos Planetas. Na tentativa de sobreviver dos seus aniquiladores. Nos tempos atuais, o Allen avisa ao líder da coalizão sobre a luta sangrenta entre o Invencível e o Omni-Man. E também sobre o Nolan ter abandonado o planeta depois de lutar contra o filho. Pouco depois do aviso, os Neutromites chegam e interrogam o Allen. Querendo saber mais sobre o filho do Omni-Man. E para onde ele foi, depois de abandonar o seu posto. Mas o Allen se recusa a falar. E assim, ele é espancado até quase a morte. Mas a Coalizão salva ele. E leva ele para uma sala de recuperação. Nesse momento, vemos o Taedus, líder da Coalizão, entrando na sala. E desligando a câmara em que o Allen está se recuperando. Aparentemente, revelando ser um infiltrado do Império Viltramite na Terra. O Mark é surpreendido pelo Lua Uzot. Enviado do planeta Traxa. Ele diz que foi enviado pelo seu povo para pedir ajuda dele contra uma chuva de meteoros que vai atingir o mundo deles. Mark não quer ir, porque ele tem faculdade. Mas depois de um sermão do seu melhor amigo, o William, ele vai ajudar. Mesmo contrariando o Cecil. Chegando lá, o Invincible vai ser apresentado para o monarca deles. E aí, vem a grande surpresa. O líder, na realidade, é o seu pai, o Omni-Man. Só que Nolan não está matando geral, como ele queria fazer na Terra. Ele está governando em paz. Depois de muita discussão, Mark decide conceder 5 minutos do seu tempo para o pai tentar explicar por que enganou ele de novo. Atraindo o filho para aquele planeta. Que não ajuda, é de cara o Mark descobrir que o pai se casou com uma Traxiana, Andressa. E os dois tiveram um filho. Nolan tenta explicar para o Mark que os Viltramites já devem saber que ele abandonou o posto dele. E que devem estar a caminho para matar todos, inclusive na Terra. Por isso, ele chamou o filho para pedir a ajuda dele para lutar contra os compatriotas e salvar os Traxianos. Os dois são interrompidos quando os Viltramites chegam em Traxa. Mark corre para esconder Andressa e seu meio e irmão. Quando a porrada sangrenta, carne e cera, começa. Luca, um dos Viltramites, tenta matar a nova esposa do Nolan e os seus filhos. Dando uma surra no Mark. Mas é parado pelo Omni-Man, que depois de uma trocação de soco sincera, empala ele na parede com uma Stalactite. Agora, com a luta equilibrada, com dois Viltramites de cada lado, Mark enfrenta Tula. Enquanto o Nolan enfrenta o Vidor. E mais uma vez, a porrada come solta. Os dois começam perdendo, mas conseguem dar uma volta por cima e começam a espancar os dois invasores. O Omni-Man mata o Vidor, esmagando a cabeça dele. E apesar de ter avisado o filho que ele tinha que lutar para matar, ou então seria morto, Mark hesita em finalizar a Tula. Nesse momento, a guerreira usa a faca que tem na ponta do seu cabelo e corta a barriga do Mark, deixando ele à beira da morte. Quando o Nolan vai olhar, Luca, que na verdade não morreu, chega na voadora, quebrando a coluna dele. E assim, todos ficam jogados no chão à beira da morte. Mais tarde, o General Kree, outro Viltramite, chega e leva Nolan embora, para ser executado por trair o seu povo. E encarrega o Mark da missão do pai, preparar a terra para a chegada deles. Ou, quando eles chegarem, vão matar milhões. Mark é resgatado e curado pelos Traxianos, que levam ele de volta para a terra, junto com seu meio irmão. Chegando lá, ele conta tudo o que rolou para a mãe dele, que, ironicamente, assume o filho do ex-marido. Juntos, eles batizam o menino roxo de Oliver. Além disso, ele também conta sobre o reencontro com o pai para sua namorada, Ender Bennett, e o seu melhor amigo, William. Cecil, junto com o resto dos Guardiões do Globo, descobrem que tem uma nave a caminho da terra cheia de sequits. Acontece, aquelas gomas que os marcianos usavam como servos. Isso tudo aconteceu, porque um dos marcianos atacou um astronauta, tomou a forma dele, e voltou com o Mark e os outros astronautas para a terra na temporada passada. Acontece que o corpo humano não é resistente como o dos marcianos, permitindo que os sequits possuíssem o astronauta. E assim, aqueles milhares de gosma estão a caminho da terra, para dominar os outros seres humanos e conquistar a terra. Com a nova descoberta, Cecil vai encontrar o Mark na casa dele, e pede para ele voltar para o espaço para enfrentar os sequits, antes que eles cheguem na terra e dominem tudo. Assim, o Invencível, Eve, Imortal, Bulletproof, Black Samson, Monster Girl, o robô e o marciano vão em direção à nave para lutar contra os sequits. Enquanto isso, na terra, a Liga Lagarto ataca de novo, e com poucos recursos, o Cecil manda o Rex, a Shrink Ray e a Duplicate para enfrentar eles. Mas a coisa não sai como planejada, e no final da porradaria, o Rex e a Shrink Ray, apesar de muito feridos, saem vivos. Já a Duplicate acaba morrendo. Na base da Coalizão Planetária, o Allen acorda e descobrimos que o Taedus, na verdade, não é um espião de Ultramite, mas sim o primeiro desertor e rebelde do Império deles. O líder da Coalizão desligou a máquina, não para matar o Allen, mas sim para tornar ele mais forte. Os lupianos têm um fator de cura interessante. Quanto mais perto da morte eles vão e se recuperam, mais forte eles ficam. Com o Allen extremamente forte, Taedus manda ele buscar o Mark na Terra para encontrar com a coalizão. Mark e o seu grupo lutam contra os sequits. Eles começam perdendo, mas depois de muita estratégia e, claro, mais porradaria ainda, o robô constrói um dispositivo. E eles conseguem separar as gosmas extraterrestres do Astronauta. Juntos, todos fogem dali, salvando a Terra de um ataque potencialmente apocalíptico. Allen chega na Terra e tenta convencer o Mark a ir para a coalizão junto com ele, mas o Invencível se recusa. Mark conta para ele tudo o que aconteceu em Traxa e como os Ultramites levaram o pai para ser executado. Além disso, ele mostra para o Allen os livros de ficção que o pai escreveu na Terra e, juntos, os dois chegam à conclusão de que aquilo não é ficção, e sim histórias reais do pai dele, que, inclusive, contém informações de como derrotar o Império. Allen conta para o Mark que o pai dele provavelmente não está morto. Com a dificuldade de terem filho, os Ultramites pararam de executar o seu próprio povo. Além disso, ele escaneia todos os livros que o pai deixou para o filho e vai embora, levando essa informação para o Taedus. Depois disso, vemos que o Nolan está sendo mantido em uma prisão até ficar 100% curado para enfrentar a sua execução, como manda as normas do seu povo. Enquanto isso, Craig está tentando fazer a cabeça dele para que ele se junte de novo ao Império e volte a conquistar os planetas para os Ultramites, Como ele já fez centenas de vezes antes, Donald descobre que essa não foi a primeira vez que ele foi destruído e reconstruído como um ciborgue. Na realidade, essa foi a 39ª vez em todas as vezes ele pediu para que a sua memória fosse apagada, porque ele não conseguia viver sabendo disso. Só que agora, por algum motivo, é diferente e ele pede para que a memória dele seja restaurada. Na verdade, uma Ultramite, a Anissa chega na Terra e ameaça matar a Amber, namorada do Mark, se ele não conversar com ela. O Invencível, então, avisa o Cecil da chegada dela e vai conversar com a mulher. Durante a conversa, Anissa conta para o Mark que existe uma chance muito pequena dos humanos sobreviverem ao próximo século, mas que os Ultramites têm a tecnologia para salvar eles e convida ele a se juntar ao Império. Durante a conversa, um Kaiju aparece e Anissa vê a oportunidade perfeita de avaliar o Mark. Ela fica observando, enquanto o Invencível luta contra o monstro sozinho. Ele até tenta, mas não consegue matar o bicho. E cansada de assistir, Anissa mata o Kaiju com um só golpe. E quando o Mark se nega de novo a se juntar aos Ultramites, os dois começam a lutar. A porrada come e solta, e o Invencível não consegue nem arranhar ela. Já ele nem sai completamente ferrado. Anissa, então, decide deixar ele vir e avisa que em breve outro deles vai chegar. E se ele não tiver mudado de ideia, o planeta Toto vai sofrer. Com essa ameaça, ela vai embora e avisa o Craig que o filho do Nola se recusa a se juntar ao Império. Allen estava voando para a coalizão, quando é quase atropelado pela nave da Anissa. Ela sai de lá e acerta um soco no Unopiano. Mas, ao contrário do que ele mesmo esperava, nem mesmo arranha ele. Quando ela vem para cima, ele acerta um senhor soco nela e tira sangue logo de cara. Mostrando assim o quão forte ele ficou depois do Taedus ter desligado a máquina que curava ele. Se aproveitando da situação, Allen finge perder a luta, permitindo que ela leve ele para a prisão Vildramar. Se aproveitando da situação para salvar o Nolan. E talvez conseguir o apoio dele na rebelião da coalizão contra o Império. Mark tem uma conversa com ele, que decide terminar com ele. Depois de perceber o risco que ela corre de estar perto dele. Sem contar com as inúmeras falhas que ele tem com ela por estar salvando o mundo. E não poder estar presente como qualquer namorado. Nolan foge da sua cela na prisão. Ele estava quase conseguindo escapar. Quando é encurralado pelo Craig e outros dois Vildramites que espancam ele. E como machucado, ele não pode ser executado. Vai voltar para a cela. Quando o Homem-Nimed está sendo levado de volta para a cela. Ele cruza o caminho com o Allen, que está chegando. E assim, o Unopiano avisa que está ali para resgatar ele. Armstrong está na casa do Mark. Fazendo a mãe e o mesmo irmão de Refém. Quando o Invencível chega e tenta atacar ele para salvar a família. Levi usa os seus poderes. E fica mandando o Mark de uma dimensão para a outra. Fazendo ele se cansar. Os dois acabam juntos em uma dimensão aleatória. E totalmente destruída. Lutando até a morte. Com a sua família em risco. E mesmo com o Anderson se mostrando muito mais forte fisicamente do que parecia. O Invencível acaba perdendo o controle. E acaba com a vida dele. Matando pela primeira vez. Pouco tempo depois, para o Mark. Os Guardiões aparecem. Mas eles estão muito mais velhos do que antes. 20 anos se passaram. Para que eles conseguissem desenvolver uma tecnologia. Não só para buscar naquela dimensão. Mas também para mandar ele de volta. Para o momento exato em que ele saiu. Restaurando assim. A linha do tempo e o mundo deles. Que foi de mal a pior. Depois que ele desapareceu. O Imortal. Que estava devastado com a perda da Duplicate. Tinha fugido e se isolado em uma cabana. Mas nesse momento. Ela entra na cabana. Revelando que na verdade ela está viva. Cansada de morrer. Ela se mantinha isolada e escondida. Vivendo através da memória compartilhada que ela tem com suas clones. Depois de tudo que aconteceu. O Mark desiste da faculdade. Para ser um Invencível a tempo integral. E depois de ter matado o Anderson. Está mais decidido do que nunca. A não ser o que o seu pai foi. Além de querer provar isso para o mundo. Allen e Nolan finalmente conseguem conversar. E o Lopiano tenta convencer o Omni-Man. A se juntar com a Nisão. E juntos. Acabar de vez. Com as atrocidades dos Viltramites. Nolan não quer aceitar. Porque ele está completamente confuso. Já que começou a sentir amor. Saudade. E empatia. Sentimentos que os Viltramites não tem. Simplesmente não faz parte deles. Nesse momento. Ele até revela para o Allen. Que sente falta da sua esposa. E é assim. Que termina a segunda temporada. De Invencível da Prime V. Eu simplesmente fiquei apaixonado por essa animação. E eu não estava esperando muita coisa. Quando eu comecei a assistir. Mesmo depois de vários amigos me indicarem. Mas depois de ver. Eu só quero que chegue a próxima temporada. Porque eu estou super ansioso. O que será que nos espera na próxima temporada? Será que em algum momento. O Mark vai seguir o conselho da Eve velhinha. Que foi resgatar ele. E vai se declarar para a Eve da sua dimensão. Quem será que é aquela Healy. Que aparece no último episódio. Com super força. Levantando aquela porta de pedra. Quando Nolan conta para o Allen. Que ele sente falta da sua esposa. De quem será que ele está falando? Da Andressa. Ou da Debbie. A mãe do Mark. Será que depois de tudo isso. O Nolan vai se juntar com a visão. E lutar contra os Ultraminds? Eu acho que para descobrirmos isso. Só na próxima temporada. Que depois de um vazamento hacker. Foi anunciado e confirmado pela Prime. Que vai sair dia 6 de fevereiro de 2025. Agora sim você está preparado. Pode correr para a Prime Video. Para curtir a nova temporada. Que vai estar insana. Mas antes disso. Já deixa aqui o seu like. E me diz aqui nos comentários. Se esse resumo te ajudou a relembrar. De tudo que aconteceu. E também. Se eu esqueci de contar alguma parte importante. Não esquece de se inscrever. Se você ainda não é inscrito. Eu estou sempre trazendo dicas e resumos. De séries e filmes para você. Também ativa o sininho aí. Assim. Quando sair um vídeo novo. O YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha para falar para você. Eu estou indo. Mas daqui a pouco eu estou de volta. Até a próxima cena. O próximo capítulo. E boa maratona para você.